O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais foi acionado ontem, dia 18 de dezembro, por volta das 20 horas, para ocorrência de busca à pessoa desaparecida. De imediato, três guarnições do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais foram empenhadas para a cena, sendo duas equipes de salvamento e uma equipe com cães de busca e salvamento e drone. As equipes fizeram varredura durante toda a noite, toda a madrugada, e hoje, na madrugada, logo no amanhecer do dia, diversas outras equipes se somaram a estas, dando prosseguimento nas buscas e na varredura para localização de pessoa desaparecida. Várias equipes do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, sendo quatro equipes de salvamento, duas equipes com cães de busca e salvamento e o helicóptero Arcanjo foram empenhados na cena. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás foram empenhados em atendimento a essa ocorrência, totalizando aí 12 equipes com o intuito de lograr êxito na busca por pessoa desaparecida. Por volta das 11 horas e 15 minutos, uma equipe do Corpo de Bombeiros logrou êxito ao localizar o veículo. Infelizmente, a vítima estava no interior do mesmo, já sem vida. Conforme a dinâmica do sinistro, os entendimentos iniciais levam a crer que a vítima deslocava no sentido de Tumbiara Trevão, e nas imediações do KM 47 da BR-153, o mesmo perdeu o controle do seu veículo, ainda por causas desconhecidas, cruzou o canteiro central, cruzou a rodovia no sentido oposto, desceu uma ribanceira, um declive de aproximadamente 50 metros, sendo o ponto final do veículo, uma declividade de 12 metros em relação ao piso da massa asfáltica, o piso da rodovia, com altura considerável, e ao chegar no local, as equipes do Corpo de Bombeiros constataram que a vítima já estava em óbito. As demais providências foram adotadas, no sentido de acionar a perícia técnica da Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a concessionária Triunfo, a qual administra a rodovia, e após os trabalhos técnicos periciais da Polícia Civil, o corpo foi liberado para o encaminhamento ao IML da cidade de Iturutaba.